É, parece que já estamos ao vivo, então vamos aqui nos nossos retornos. Nós temos uma prova aí que foi enviada por uma inscrita aí do canal, e nós vamos resolver aqui uma prova de nível superior, olhando aqui se já está tudo ok, estou vendo que está tudo ok aqui, já estamos ao vivo. Então, boa noite a todos, é um prazer novamente estarmos aqui para construirmos essa aula, eu achei essa prova, apesar de ser de 2016, é uma prova no estilo das outras, eu achei essa prova com um nível não muito complexo, mas com algumas pegadinhas, né? Prova de nível superior, já dando boa noite aqui a Juliana Pinheiro, a Maria Alves, a Luca Silva, então estamos aqui todos já online. Então, a gente vai resolver essa prova e dentro daquela, daquele estilo que nós já fazemos, né, que todos participam e que podem tirar todas as dúvidas, boa noite Emanuel Souza, boa noite Juliana Rodrigues, boa noite Daniela Ferreira, e vamos lá. Prefeitura Municipal de Várzea Grande, editar o número 01-2016, nível superior, nós temos aí toda a prova e temos o texto, eu achei o texto não complexo, é o texto de um autor bem conhecido, de um autor de novelas, né, de Valci Carrasco, e bem interessante, nós vamos agora começar, para sermos bem objetivos, exatamente às 19 horas e 41 minutos, né? O Caçador de Palavras, o Caçador de Palavras, Good Night Anthony, foi quando vi no canto do balcão, ajudando a apoiar uma lata, um livro grosso, fui até ele, peguei, era bem pesado, saí do saguão onde só entrava a luz do luar e fui ao banheiro, acendi a luz, no hall de entrada que levava aos dois toaletes havia um sofazinho velho, sentei e abri o livro, era um dicionário com a origem e o significado das palavras, no primeiro instante pensei, bem que eu preferi um livro policial, por engano, só para me distrair comecei a folheá-lo, pouco a pouco fui sendo envolvido pelo universo fascinante das palavras, elas começaram a brilhar para mim, como estrelas no céu, da mesma forma que todas as pessoas, sempre vivi cercado por verbos substantivos, adjetivos, com eles dei forma a sentimentos, expressei vontades, descobri risos, comuniquei emoções, mas, assim como não se pensa conscientemente nos dedos, cada vez que se pega um garfo, também não me detinha nas palavras, elas faziam parte de mim, como os olhos, os cabelos e as unhas, eram tão enredadas do cotidiano como o elevador do prédio, o ônibus, o cartão do ponto, apesar de fluírem através da vida com tanta facilidade quanto o ar que respirava, as palavras eram um instrumento que eu usava mecanicamente, de repente tudo mudou, naquela noite descobri que as palavras guardam histórias, percorrem os tempos, registrando emoções, atravessam vidas, voltando aqui, entendi pela primeira vez o fascínio dos poetas ao brincar com elas, criando versos e rimas que trazem os sonhos das marés, a cadência dos sentimentos, o colorido das primaveras, a paixão de quem faz letras de músicas, sonoras por si sós, onde as palavras remetem umas às outras, dançam entre si, senti o encanto dos escritores, que as usam para criar mundos e vidas, como se fossem bilhetes para viagens fugurantes, e então eu também me apaixonei, porque descobri, mais do que tudo, o quanto as palavras são vivas. Descobri que as palavras ganham e perdem significados, como se fossem pedaços de argila modeláveis com a história de cada povo. Alguém hoje fala em camisinha para dizer que a camisa está pequena? Mais que isso, outdoors, panfletos, livros falam abertamente na importância de preservativos. No entanto, houve uma época em que a simples menção da camisa de Vênus, nome dado por nossos avós à camisinha, era motivo de escândalo, principalmente diante de uma dama. Quantos duelos terão sido travados por isso? Aquela noite mudou minha forma de ser. Passei horas lendo o dicionário, e quando amanheceu estava absolutamente encantado. Entrou um servente com um balde. Ele me olhou espantado. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada na porta do banheiro dentro do cinema. Aproveitei sua surpresa para me levantar e sair sem dar maiores explicações. Levei o dicionário comigo. Como um livro tão fascinante podia estar sendo usado como apoio para um relis, uma relis lata de biscoitos. Finalmente podia escrever nas páginas em branco da minha vida. Eu tinha me apaixonado pelas palavras. Boa noite, Fabiana Fabi. Boa noite, Maria Silva. Boa noite, Tiago. Então, um texto aí, um texto um pouco maior do que normalmente acontece, né? Mas eu achei tranquila a abordagem da compreensão e da interpretação. E acho que isso também pode ter facilitado a vida de algum candidato. Vamos sempre lembrar, né? Interpretação é diferente de compreensão. Compreensão tem a ver com o entendimento mais superficial. Você entender o texto de maneira a decifrar o que está ali explícito. A interpretação requer análises mais aprofundadas e, consequentemente, associações. Você identifica informações pressupostas, implícitas, ocultas. Número um. Vamos ver se a questão é de compreensão ou interpretação. O narrador termina o texto afirmando que tinha se apaixonado pelas palavras. A partir de uma leitura atenta, é correto afirmar que esse sentimento fora provocado em função de um narrador. Então, olha. A partir de uma leitura atenta, é correto afirmar que esse sentimento fora provocado em função de um narrador. Então, na hora que você tem esse tipo de questão, ela não é uma questão tão clara. Você não vai simplesmente pegar, captar ou coletar a informação que está no texto e transferir para a questão. Você tem que fazer alguma associação. Não necessariamente está aí, de maneira explícita, essa informação do jeito que está na alternativa. Então, na hora que ele diz assim. A partir de uma leitura atenta, é correto afirmar que esse sentimento fora provocado em função de um narrador. Nunca ter lido um dicionário anteriormente por preferir romances policiais. Essa alternativa não está clara no texto, essa afirmação. Mas mesmo que estivesse no texto, talvez não estivesse de maneira clara. Porque ele fala no início, preferia um romance policial. Mas não há, nem explicitamente, nem implicitamente, nenhum indício de que ele nunca teria lido um dicionário anteriormente. Então, não dá para considerar a alternativa A. Nem por meio da compreensão, nem por meio da interpretação. Nem está claro, nem está implícito no texto essa informação. Explícita essa informação ou implícita não está de uma forma nem de outra. Letra B. Ter percebido o dinamismo das palavras que ganham e perdem significados. O que é dinamizar? O que é dinamismo? Tem a ver com dinâmica? Tem a ver com várias possibilidades? Com várias vertentes? Várias facetas? Se você leu o texto atentamente, não dá para descartar essa alternativa B. Será que ele percebeu o dinamismo das palavras? Vamos juntar. Na hora que ele fala, quando ele volta aí, vocês têm aí, viu pessoal, o link da prova e do gabarito. Quando ele diz assim, Naquela noite descobri que palavras guardam histórias. Antes ele tinha dito, apesar de fluírem através da vida com tanta facilidade quanto o ar que respirava, as palavras é um instrumento que eu usava mecanicamente. Aí mudou naquela noite, porque ele descobri que palavras guardam histórias, percorrem os tempos, registrando emoções, atravessam vidas. Isso significa o quê? Que as palavras não são estáticas, as palavras são dinâmicas. Então a alternativa B é considerada correta aqui, a não ser que houvesse uma alternativa mais completa do que ela. Vamos às outras alternativas. O candidato, a pessoa que faz concurso, tem que ter essa capacidade de retornar as partes do texto. Vai e volta para verificar se, de fato, aquela informação pode ser de cara descartada ou considerada. Ter vivido cercado por verbos substantivos e adjetivos para expressar-se. Então, assim, esse sentimento de se apaixonar pela palavra foi por isso, eu já vou descartar aqui, porque ele sempre viveu cercado por verbos substantivos e adjetivos. A diferença é que ele as usava mecanicamente. Então já está lá naquela leitura que nós fizemos. E a letra D é ter feito uma leitura despretensiosa de madrugada no hall de entrada do cinema. Não é por isso que ele teve o sentimento de se apaixonar pelas palavras. Está claro para quem lê o texto que, quando ele percebeu o dinamismo das palavras, foi aí que ele passou a considerá-las de uma maneira diferente. Ele se apaixonou por essas palavras, ok? Então, a resposta é letra B. Eu não achei difícil essa primeira questão, mas não é uma questão de compreensão em si. Você tem que juntar as informações para fazer disso, juntando as informações, chegar a essa conclusão de que a alternativa B, dentre as quatro colocadas na número 1, é a alternativa correta, é a alternativa que tem mais significado, está mais completa para fazer uma intelecção do texto, ok? Então, número 1, bem tranquila, o Wigner Fernandes, ou Wigner Fernandes, boa noite. Estamos aí, estamos juntos também. Para alcançar maior expressividade em seu texto, o autor lança mão da linguagem figurada. Assinale a única opção que não ilustra um exemplo desse recurso. Então, linguagem figurada, sentido conotativo, sentido denotativo. Nós temos aqui no canal a diferença, né? Eu coloco, às vezes, nos links, dessa vez eu não coloquei, mas está aqui no canal. Diferenças entre sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido denotativo é o sentido figurado, literal, é o sentido original. O sentido conotativo é o sentido figurado. Então, sentido literal, original, sentido denotativo. Sentido figurado, sentido conotativo. Então, quando ele fala linguagem figurada, significa dizer que é aquela linguagem para a qual você usa as palavras com sentidos diferentes. Você usa as palavras em seus sentidos que não são originais. Então, em um poema você usa mais a linguagem figurada do que a linguagem original. Num texto literário, numa crônica ou num romance, você tende a usar essa linguagem mais figurada do que aquela que conserva o sentido original. Então, para marcar a alternativa que não tem essa linguagem figurada. Quando você diz... Quando você diz... Elas começaram a brilhar para mim como estrelas no céu. Quando você diz isso... Isso é linguagem original ou linguagem figurada? Começaram a brilhar. Como é que a palavra começa a brilhar para alguém? Então, se você for observar, as palavras só começam a brilhar para alguém em sentido figurado. Não existe uma possibilidade de elas... Eu acho que a conexão aqui foi para o espaço, hein? Vamos ver se nós aqui... Acho que a conexão foi para o espaço. Aqui, por enquanto, está transmitindo. Aqui também estamos ao vivo, então. Então, está tudo ok. Me deem aí um toque se está tudo ok. Aqui no celular, a conexão parou. Será que é aí para vocês também? Me deem um... Um help aí. Se eu estou online ainda, né? O que... Ao que tudo indica, a internet ainda está funcionando. Mas no meu celular, não. Então, pode ser problema do celular. Então, vamos continuar a nossa transmissão. E... Vou reiniciar aqui. Qualquer coisa, vocês me informem aí, né? Vamos me ajudar um pouquinho aí. Então... Vou até deixar assim. Qualquer coisa, vocês me informem. Então, começaram a brilhar para mim. Então, essas palavras, quando começam a brilhar para mim, como estrelas no céu, só pode ser sentido figurado aqui. Então, não temos como considerar outra coisa. Não tem como as palavras brilharem sem ser no sentido figurado. Palavras não brilham, porque palavra não é luz. Onde as palavras remetem umas às outras, dançam entre si. O dançam entre si aqui, também sentido figurado. Como é que a palavra pode dançar? Então, só pode acontecer isso no sentido figurado. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada. Agora, aqui nós não temos nenhum indício de linguagem figurada. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada. Tudo aí está no seu sentido denotativo. Então, a resposta aqui está clara que é a letra C, porque na letra D, finalmente, podia escrever nas páginas em branco da minha vida. Páginas em branco da minha vida, linguagem figurada também. Então, a única alternativa que, por isso que é a resposta, que não ilustra exemplo de linguagem figurada, é a alternativa C. Vou voltar aqui para ver se está tudo bem. E, desse modo, sendo a alternativa C, está tudo ok. Então, pelo que eu vejo aqui, está tudo ok. A nossa transmissão continua, né? Questão número 3. Então, vocês percebem aí que, apesar de ser uma prova de nível superior, as questões não estão tão complexas. Então, varia de prova para prova essa coisa da dificuldade, né? Então, muitas vezes a prova é de nível superior, mas ela não é muito exigente na parte específica de português. Não quer dizer que na parte dos conhecimentos específicos para a área que se deseja, que se pretende ingressar, ela não seja difícil. Pode ser que seja. Então, isso aí é muito relativo às vezes. Mas, até agora, eu considero uma prova tranquila, né? Uma prova tranquila. Tiago, parabéns, professor, pela leitura do texto e as resoluções de questões. É isso aí. Maria Alves já tinha dado uma sugestão aqui, né? De resposta. Obrigado aí por responderem. Está ok. Eliana Braz também está aqui já conosco. Está tudo ok. Aqui está boa. Aqui está boa no RN. Então, Tiago, parabéns, professor. Então, transmissão ok. Vamos para a questão número 3. Foi o celular mesmo que bugou aí. Em um texto, as palavras ganham sentido de acordo com o contexto em que estão inseridas. É muito importante, pessoal. Eu vou agora ficar pertinho de vocês. Ficar mais perto, né? É muito importante que vocês saibam o seguinte. Palavras não têm sentido estático. Eu vou, em breve, colocar um vídeo no canal, que eu trabalhei até no cursinho pré-ENEM, de semântica. Nós precisamos entender. A semântica diz respeito ao sentido, mas o sentido não é estático. Então, o que faz aquela palavra ter, conter determinado sentido, é a construção, é a intencionalidade do autor, é o gênero textual, a maneira como essa palavra é colocada. Se ela está isolada ou se está com outras palavras, se ela está sozinha ou está de forma composta. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado quem vai fazer prova de concurso para interpretar. As palavras não têm sentido fixo e estático, ok? Vamos voltar para a nossa prova. Aqui, eu adoro a fia láctea, né? Então, quando ele diz assim, nesse sentido, em, era tão enredadas no cotidiano como o elevador do prédio. O vocábulo em destaque deve ser entendido como? Mesmo que você não saiba o que é enredadas, mas enredadas vem de rede. Aí você tem enredo de uma história, de uma narrativa. O que é o enredo? Essa conexão, as coisas vão se encontrando, vão se entrelaçando. É o entrelaçar dos fatos, dos acontecimentos. Aí ele coloca com as palavras, que eram enredadas. Então, tem a ver com isso que eu falei de semana, que elas não estão isoladas, não estão estáticas. O próprio autor, falando das palavras, diz isso. Então, a alternativa em que enredadas pode ser substituída, qual é? Eram tão necessárias no cotidiano como o elevador do prédio? Não é nesse sentido. O elevador do prédio, inclusive, não é tão necessário, né? Porque tem prédio que não tem elevador, são só escadas. Eram tão envolvidas no cotidiano como o elevador do prédio? Aí a gente já começa enredo, entrelaçamento, envolvimento. Então, está bem tranquila aí, eu acho. Eram tão custosas, a gente já pode descartar, né? Não é verdade? E eram tão raras. Embora que você coloque eram tão raras, se você considerar que é raras, aí eram tão raras no cotidiano como o elevador do prédio. O elevador do prédio, nem todo prédio tem elevador, como eu falei, mas o elevador não é uma coisa rara para um prédio. É uma coisa que tem conexão. Uma coisa até que se identifica. Então, resposta aí bem clara. Até explico de maneira bem rasteira mesmo, porque é o ponto. Enredadas, envolvidas. Coisas que estão interligadas, conectadas, entrelaçadas. Resposta letra B. Lucas Silva, Emanuel Souza e Maria Alves já tinham dado aí o gabarito, né? Pessoal, muito bom sempre. Eu vim para um outro local da sala hoje, porque o computador estava instalado aqui, eu não quis tirar. E aí, como eu estou sozinho em casa, vou dar a olhar que o cenário é outro, né? Mas muito boa essa participação de vocês. Estava sentindo falta. A gente tem só mais um fim de semana. Lembrando aqui, viu? Eu só tenho que definir se a prova será de nível médio ou superior, mas às vezes isso não faz tanta diferença. Mas sábado farei revisão de véspera, uma resolução de prova como esta, mas na véspera do concurso que será no domingo. Então, esperem que nós estaremos juntos mais uma vez e ao vivo, a não ser que a internet não queira. Então, as três últimas frases do primeiro parágrafo são curtas. Sobre elas, só não é correto afirmar que... Vocês percebem que há provas em que você tem várias proposições para escolher e depois marcar a alternativa. E há provas em que marcar a alternativa errada também é uma característica. Então, vão juntando. Vocês têm vários vídeos meus aí. Então, vocês não se baseiem apenas por uma prova. Porque essa empresa tem algo comum a todas as provas, que é a coisa bem direta, o enunciado direto, a valorização da gramática, mas há outras características que oscilam de prova para prova. Diferentemente do que acontece, por exemplo, na Compev e na FUNCERN, você tem um padrão. Na Fundação Carlos Chagas, você tem um padrão. Mas essa empresa aqui, se você pegar a prova de 2016, aí pega a prova de 2018, de 2019 para 2020, você já percebe a diferença. Então, é preciso considerar a diversidade de opções que a prova tem para cobrar os conteúdos. Então, só não é correto afirmar em relação às três últimas frases do primeiro parágrafo. Vamos já olhar aqui. Primeiro parágrafo. As três últimas frases são essas. Fui até ele, peguei, era bem pesado. Se precisar de neto, eu rotei o daqui. Boa, boa, Anto. Não, mas na verdade era só no celular, no computador está tudo ok. Então, o problema era com o aparelho. Estava dando aí interferência de dados móveis. Então, fui até ele, peguei. Era bem pesado. Se você observar, são orações. Se tem ponto final, são orações, só tem um verbo, mas por ter um ponto final em cada uma delas, são orações que formam períodos. Períodos simples, todos três. Fui até ele. Período simples, porque é um período formado apenas por uma oração. Peguei. Período simples, formado apenas por uma oração, por um verbo. Era bem pesado. Período simples. São três períodos simples, períodos independentes. Eles não se entrelaçam. Um não é subordinado ao outro. Então, o que é que ele quer aqui? Na questão número quatro, em relação a essas frases. Todas constituem exemplos de orações absolutas. É para marcar o que não é. São orações absolutas. Se são independentes, cada uma tem a sua significação própria. Então, aqui, tudo ok. É para marcar. Aqui não é. Aqui é. A letra A é correta. Então, não marca. A pontuação contribui para enfatizar as informações. Perfeitamente. Na hora que eu digo, fui até ele. Peguei. Era bem pesado. Esse ponto final faz com que essas informações fiquem independentes. Cada informação no seu lugar. Se, por acaso, eu colocasse vírgula, aí tudo pertenceria a uma mesma oração. Seria uma oração... Seria um período composto por coordenação assindética. Então, aqui não é o caso. Correta a informação da letra B. Na letra C, a última frase revela uma impressão do autor. Vamos lá. A última frase diz. Era bem pesado. Há adjetivos que são objetivos e há adjetivos que são subjetivos. Quando a gente diz que uma coisa é pesada no sentido físico, está no seu sentido denotativo, então isso não é uma impressão do narrador. Isso é uma constatação de todos. Qualquer pessoa veria isso da mesma maneira. Então, não é impressão do autor, do narrador. É um fato. Agora, se eu digo, a vida está pesada, o fato de ser sentido figurado faz com que aí você tenha algum questionamento. Então, o que sobra é? O que sobra? Estou bagunçando aqui. Então, a letra D, todas as três frases apresentam o mesmo sujeito? Porque também, se você for olhar aqui, a resposta aqui, olha. Essa é uma questão questionável em meu entender. Vamos entender por quê. Por isso, muita gente está dando o gabarito C. O gabarito original é a D. Eu marcaria a letra D, porque no meu entender ela está em vantagem em relação à letra C. Então, só para esclarecer aqui, pessoal. Resposta, gabarito oficial, letra D. Gabarito oficial definitivo. Agora, quando ele diz que a última frase revela uma impressão do narrador, isso fica ambíguo. O adjetivo pesado, se eu pego o dicionário e acho pesado, isso não é uma impressão minha. Será que o adjetivo pesado seria alguém achar maneiro, achar leve o dicionário? Então, acho que essa alternativa não ficou tão bem elaborada. Mas, ainda assim, a letra D leva vantagem. A letra D é a que você tem certeza que não está correta. Elas não apresentam o mesmo sujeito. Isso aqui é fácil. É fácil. Obrigado, Kleber Rodrigues. É fácil definir. Fui até ele. Sujeito, eu. Peguei. Sujeito, eu. Mas, quando eu digo era bem pesado, quem era bem pesado era o dicionário. Então, as três não apresentam o mesmo sujeito. Por isso que a resposta é letra D. Resposta, letra D. Mas, a alternativa C poderia causar dúvidas, sim. Porque eu discordo que seja uma impressão. Uma coisa que é pesada, é pesada. Agora, se fosse que a vida é pesada, ou que a minha situação está pesada, seria no sentido figurado. E aí, sim, eu concordaria. Então, só para esclarecer, a D é a mais errada, como diz Antônio Gabriel. Por isso que é a alternativa C marcada. Mas, a letra C também gera alguma dúvida. Agora, entendam. A letra D não tem contestação. O que alguém poderia, nesse concurso, dizer é que a letra C também poderia estar correta. Mas, a letra D tira todas as dúvidas. Porque questões gramaticais, situações gramaticais, você tem como considerar ou descartar com base técnica. Não é com base interpretativa. Então, está claro que a letra D é a resposta, mas eu faço essa ressalva. Por que eu faço essa ressalva? Porque é muito fácil. Você pega o gabarito, eu sou professor, tenho acesso ao gabarito. E, de repente, seja a resposta, a resposta é essa e acabou com o gabarito. Mas, será que se eu estivesse lá no concurso, eu não teria dúvida? Pode ter certeza que eu teria. Eu marcaria a D como professor, mas eu não julgo quem marcou a letra C. Muito, muito, assim, mal elaborada a alternativa C. Não a questão em si, mas a alternativa C especificamente. Vamos para a questão 5. É isso aí, Maria Alves. Com eles dei forma a sentimentos, expressei vontades, descobri risos, comuniquei emoções. O vocábulo em destaque é uma preposição. Assinada é a opção que indica corretamente a razão essencial da não ocorrência de crase nesse exemplo. Também não achei tão bem elaborada. Não achei uma questão tão bem elaborada. Vamos lá. Vamos, então, aqui. Deixa eu abrir o bloco de notas. Eu vou dar uma explicada aqui. A questão da crase, já para a gente não ter tanta dúvida. Pessoal, o acento indicativo de crase, uma das proibições é... As primeiras proibições. Não se usa crase. Não se usa o acento grave, para ficar mais correto. Olha. Antes de nomes masculinos. Antes de verbos. Se vocês pegarem qualquer indicação, qualquer orientação sobre crase, qualquer orientação sobre crase, vocês vão ver que essas são, na crase proibida, as principais recomendações. São as primeiras recomendações. Então, ótimo. Quando eu digo aqui, dei forma a sentimentos, isso aqui é um nome masculino. Mas existe uma outra questão aqui, principal. Existe uma questão principal. Além de ser... Estou apertando errado aqui. Além de ser masculino, está no plural. Então, se... Com nomes... Com nomes... Vou colocar uma outra orientação. Com nomes no plural. Se o A está no singular. Também não devo usar acento de crase. Então, se eu observar aqui, sentimentos é masculino. Não há dúvidas. Mas sentimento também está no plural. E você tem essas duas opções. Por isso que eu acho uma questão mal elaborada. Como na regra geral, você vai ver sempre que o masculino já define tudo. Você está no masculino e ele já define que não deve ser usada a crase. Ótimo. Você vai considerar isso. Mas eu achei mal elaborada. Porque vamos admitir que sentimentos fosse uma palavra feminina. Dei forma a... Vamos lá. Emoções. Se eu colocasse emoções, emoções é feminina e você não poderia usar a crase. Qual o motivo? Por causa do plural. Só poderia usar se fosse as emoções. Mas tudo bem. Eu também aqui... Em todo caso, a primeira coisa que eu observaria é que é um vocábulo masculino. Porque se tivesse sentimento no singular, estaria sem crase do mesmo jeito. Só acho que é perigoso colocar duas situações, se existem as duas situações. Olha, o termo seguinte é um substantivo masculino. Sentimento. O termo seguinte está flexionado no plural. Também é verdade. Então, eu alegaria... Agora, essa questão aqui, se eu estivesse fazendo concurso e eu errasse, eu alegaria que há dupla resposta. Aí ele poderia colocar como Antony Gabriel... Está colocando aí. Seria A ou B. Mas Antony e Lucas, como o Lucas colocou, o masculino aí está em vantagem. Eu concordo, Lucas, que algumas questões são muito mal elaboradas. Mas não é porque os caras não entendem do negócio. Se eu aqui estou metido a dar aula e digo que entendo alguma coisa em português, você imagina os caras que estão lá. O problema não é esse. É, às vezes, a ânsia de fazer uma coisa tão complexa acaba se perdendo. Então, eu acho que falta essa malícia. Você vê que na Compev dificilmente isso acontece, né? Então, a gente tem que se orgulhar muito da Compev aqui. Nosso estado aqui. Uma banca que eu também acho complexa, mas que você tem questões geralmente consideradas, que não são anuladas, é a CPcom, que é da UEPB, UEPB, Universidade Estadual da Parabénia. Então, nossas regiões aqui estão bem servidas. Mas, faça essa ressalva. É um substantivo masculino? Tira qualquer dúvida. Mas também está no plural. Claro que se tivesse sentimento no singular, não mudaria. Então, eles consideraram isso resposta oficial, letra A. Então, quando começa a parte gramatical, aquilo que parecia ser uma prova mais tranquila, deixa de ser, né? É para acabar com o juízo de qualquer um, Antony. Pessoal, muito boa a participação de vocês. Eu fico extremamente feliz mesmo. Eu me realizo nisso. Já falei outras vezes. E é bom ter isso aí. Ontem, para quem não sabe, eu fiz. Eu publiquei uma prova para o Prof. Letras pela Compev. É uma prova que é direcionada a professores que querem entrar no mestrado de língua portuguesa. Mas, por exemplo, para quem gosta de resolver prova de concurso nível superior, eu também indico. Está aqui no canal. Prof. Letras. 20 questões, prova com as complexidades. E a gente colocou porque a prova dessa seleção de mestrado profissional para letras seria hoje. Então, o nosso canal está aí com várias provas resolvidas. Vamos para seis. O pronome demonstrativo destacado em Aquela noite mudou minha forma de ser permita ao eleitor concluir que houve uma referência. Quando eu digo aquela noite, pessoal, se eu estou colocando, ele colocou aí aquela, mas o noite faz com que a referência não seja espacial. Agora, se eu dissesse assim, aquela banca ou aquele carro que vai passando, aí eu teria uma referência espacial. Nos pronomes demonstrativos, que é outra videoaula que eu estou devendo aqui no canal, os pronomes demonstrativos têm essa abordagem. A abordagem temporal, espacial e a textual, que é como coesão. Você cita alguém, depois você vai falar da mesma pessoa para não repetir, você diz este ou aquele, esta ou aquela. Então, aquela noite, a abordagem é temporal. Automaticamente, automaticamente, você já descarta letras B e D. Não errem isso aqui. Então, você tem apontando um fato já ocorrido e indicando um fato simultâneo à narração. Como é uma prova de nível superior, como é uma prova de nível superior, eu quero crer que ninguém vai dar a bobeira de errar uma questão como esta. Mas, muita gente poderia se complicar aqui. Palavra simultâneo, o que é uma coisa simultânea, que ocorre ao mesmo tempo. Então, temporal indicando um fato que ocorre no mesmo tempo da narração. A narração é sobre fatos que aconteceram na vida do autor, fatos passados. Então, a resposta aqui, letra A. Ok? Sem choro. Aqui, não dá para errar. Eu não vou admitir vocês errarem esse tipo de questão. Bem simples. Talvez seja mais fácil da prova. Maria, Rainha, Tiago, Lucas, a galera está afiada. Sobre os termos destacados em só para me distrair, comecei a folher. Alô, pronomes oblíquos. Pronomes, lembrando, palavras que substituem nomes. Pode-se afirmar que possuem o mesmo referente com o que é o referente. É o termo que você substituiu no pronome. Então, o mi e o lo são o mesmo referente? Já não pode ser. Se é me distrair, é distrair a mim mesmo. Quando eu comecei a folheá-lo, é folhear o dicionário. Então, onde tem mesmo referente, eu também já vou aqui desconsiderar. Não pode ser o mesmo referente. Eu não vou nem olhar o resto da informação. Agora, quando eu digo mesma função sintática, o que é função sintática? Função sintática dos pronomes oblíquos pode ser objeto direto, objeto indireto. Pode ser complemento nominal. Então, na hora que eu digo aqui, vou usar os exemplos só para me distrair. Isso aqui seria a mesma coisa dizer só para distrair eu. Seria a mesma coisa disso aqui. Claro que isso não é correto gramaticalmente, mas a origem está aqui. Quem distrai, distrai água. Então, esse eu aqui seria o objeto direto. Então, essa é a função sintática do mi. Quando eu digo folheá-lo, comecei a folheá-lo. Esse lom é a junção de folhear no infinitivo mais o. Quem folheia, folheia-algo. É a mesma coisa dizer comecei a folhear o dicionário. Então, quem folheia-folheia-algo, o dicionário, objeto direto também. Ambos complementam o verbo transitivo direto. Por isso, eles têm a mesma função sintática. Então, funções sintáticas distintas aqui, baguncei, funções sintáticas distintas, já também descarta-se. Então, é a mesma função sintática, mas não é a mesma pessoa do discurso, já que eu vi que o mi é a primeira pessoa e o lo, terceira pessoa. Mesma função sintática e referentes pronominais distintos. aqui já teria que haver um cuidado maior na análise. O Silvio e Tiago já manjaram aí. Josimar Soares, obrigado, professor, mais uma vez, ajudando os concurseiros a fazer o concurso das guardas municipais do Agreste. A banca vai ser a Funcerne. Alguém me falou, se foi você mesmo, eu estou devendo aí uma aula, me confirme só a data, mas eu já tenho aqui de outros concursos várias provas da Funcerne. Me confirme a data porque aí eu fico nesse compromisso também. Ok? Resposta letra D da número 7. Vou ajudá-los? Sim. Essas jornadas são muito importantes. É muito bom ver as pessoas dignamente tentando crescer na vida. Vocês que são concurseiros tentam crescer sem se apoiar em ninguém, sem ficar puxando o saco de político. Às vezes você está, tem uma pessoa, todo mundo tem o seu direito de ter suas preferências políticas, mas é muito bom você ser independente. O concurso dá essa independência. Então vamos fazer concurso enquanto eles ainda existem. Então admiro demais a luta de vocês. Se eu hoje sou professor do Estado com duas cargas horárias, foram dois concursos que eu tive que ser aprovado, já tinha sido funcionário da Prefeitura de Corrado Novos Antes durante 14 anos também, aprovado em concurso. Foram outros concursos que a gente não vai, acaba tendo a opção de escolher, quem faz concurso, muitas vezes vai ficar na situação de ter que escolher entre dois. Isso é uma coisa espetacular. 19 de abril, então temos um tempinho até, temos quase um mês. Ótimo. Então vocês são muito dignos e eu admiro demais. Por isso que eu faço esse trabalho direcionado a vocês. No trecho, como um livro tão fascinante podia estar sendo usado como apoio para uma relis lata de biscoitos. O autor explora a oposição entre o livro e a função que lhe for atribuída. um livro não deveria estar apoiando uma lata de biscoito. Quando diz uma relis, uma simples lata de biscoito, mas o relis é até mais pejorativo. Essa oposição é evidenciada pela seguinte classe gramatical. a oposição está aqui. Um livro é o quê? Fascinante. Uma coisa fascinante é uma coisa espetacular. Ivanildo Neves, boa noite. Sérgio Luiz, segunda prova ainda não saiu. Quero ser servidor e depois engenheiro. Ótimo. Vamos lá. Vamos conseguir. Então, você tem aqui fascinante e você tem aqui relis. São totalmente opostos. Uma coisa fascinante está segurando uma coisa relis, simples, sem importância. Então, essa oposição é feita por fascinante e relis. E fascinante é o quê? Fascinante qualifica a palavra livro. Fascinante qualifica a palavra livro. Fascinante é adjetivo. E relis qualifica lata de biscoitos. Também é adjetivo. Resposta aqui adjetivo. A classe gramatical que faz com que você tenha uma oposição à oposição que baguncei. Não tirei aqui. Mas vocês viram aí qual é a resposta. Pronto. Agora sim. A oposição é com os adjetivos fascinantes e fascinante e relis. Ok? Vamos para as duas últimas questões. Vai dar certo sim, Sérgio. Com toda certeza. Você pode ter certeza. Só não vai dar certo para quem não está estudando, para quem não está buscando como vocês. Mas para quem está buscando, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Aproveitei sua surpresa para me levantar. atentando-se para o contexto em que tal fragmento está inserido, percebe-se que se trata da surpresa do narrador, do servente, do leitor, do autor. Aproveitei sua surpresa para me levantar. É só vir aqui ao final do texto. Quem foi que ficou surpreso? Aquela noite mudou minha forma de ser. Passei horas lendo dicionário e quando amanheceu estava absolutamente cantado. entrou um servente com um balde. Olha só. Entrou um servente com um balde. Ele me olhou espantado. Jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada na porta do banheiro dentro do cinema. Aproveitei sua surpresa para me levantar e sair sem explicação. Sua surpresa é a surpresa de quem? A surpresa do servente que entrara lá. Foi de presente demais, eu concordo também. Então, não nível superou. Mas, essa banca é assim, ela tem umas questões bem complexas, aí lá depois a seguinte já não é tão complexa. Então, significa que ela oscila, não há uma regularidade na elaboração das questões. Concordo totalmente. Então, resposta aqui, letra B e nada de nada de extraordinário, nada de medo para acertar aqui. Só falta eu também não conseguir marcar aqui a alternativa. Então, letra B é a resposta e vamos para a questão número 10. É outra questão de graça, viu? Quem estuda conjunções, a questão número 10 e está sempre caindo nessa banca. No sétimo parágrafo, a expressão destacada aí, no entanto, houve época em que a simples menção da camisa de Vênus introduz o seguinte valor semântico. pessoal, no entanto, faz parte de um grupo de conjunções adversativas. No entanto, você tem aqui, é bom de vez em quando a tabelinha de conjunção, não vai, a tabela de conjunções não vai resolver seus problemas, mas vai facilitar, porque você, numa hora de uma dúvida, você sabe que aquilo indica oposição, que indica causa, que indica consequência. Então, no entanto, entretanto, contudo, todavia, mas, porém, todas são conjunções adversativas. Então, na hora que você tem essas conjunções, elas indicam, indicam, oposição, contraste, contrariedade, contraposição, adversidade, tudo que for da família do contra, essas conjunções adversativas expressam. Então, quando eu digo, no entanto, houve época em que a simples menção da camisa de vendas, eu estou negando, estou contrariando uma ideia anterior. Então, a ideia aqui é de, os reentos, marquei tudo aqui, de oposição, ok? Oposição. Vamos continuar no canal e assistir outros vídeos. É isso aí, o Igne Fernandes ou Vigne Fernandes. Antônio Gabriel, vamos deixar o like, galera, esse cara aí é meu assessor aí de marketing. Fico muito feliz que vocês nos apoiem. São apoios recíprocos, né? Vocês têm aí a intenção de se preparar da melhor maneira possível para concursos e eu tenho uma intenção de poder emprestar aquilo que a gente aprendeu, o que eu aprendi. A vocês, concurseiros, tem a questão de ser um trabalho voluntário, como eu já falei, tem a questão também de eu me manter afiado. Porque imaginem turmas e concursos que demoram a ser formadas aqui no interior, se eu fosse depender disso, na hora que tivesse uma outra turma, possivelmente no futuro, eu talvez não estivesse tão afiado, porque não é só saber o conteúdo, é estar resolvendo questões, vocês que são concurseiros sabem disso. Então, muito obrigado pela presença de vocês até este momento. Eu vou até olhar aqui quanto foi, qual foi o tempo de transmissão. Estamos no ar há 46 minutos, já há quase 50 minutos e é uma felicidade muito grande. E você vê quando a gente quer fazer as coisas, não é preciso. Muito obrigado, Ivanildo, muito obrigado, Lucas, pelos elogios, ao Antony, a todos que participaram. Eu tenho um computador, tenho um programa do OBS Studio, até indico para quem quiser usar também outras, porque de repente nós temos aí nos concurseiros pessoas que mexem com outras áreas e gostariam de fazer tutoriais no YouTube. Então, tem um canal no YouTube, você tem um capturador de tela, que é o OBS Studio, capturador de tela com o vídeo, que era o programa que eu precisava. É bom ter o celular ali como retorno, ter uma conexão boa, minha conexão é boa, mas às vezes qualquer conexão pode sair do ar, por chuvas, por outras questões. E aí a gente pode fazer isso de maneira simples, mas com muita, assim, com muita, muita perseverança, com muito cuidado, sabendo que eu estou aqui me metendo a dar aulas para vocês, vocês vão fazer concurso, se eu der informação errada aqui eu vou comprometê-los. Um alô aí, Tiago, para Lages Pintada. Lages Pintada tem um professor conhecido que já deu aula por aqui, que é Gigi Potência. Não sei se ele ainda está na área de educação. Josimar Soares, obrigado, professor, por dispor do seu tempo, é isso aí, são ajudas mútuas, a gente vive um período aí no mundo em que ninguém ajuda ninguém e acho que isso não é por aí. Muita gente me ajudou para que eu virasse professor, para que eu estivesse no estado, para que eu desse aula em cursinhos e para que eu também estivesse aqui na internet. Então a gente precisa retribuir. Gostaria de dar boa noite a vocês, parabéns pelo trabalho, ele agrega muito em nossa caminhada. Pode ter certeza, Eusiano, que agrega muito na minha também. Tentar ser melhor e tentar servir não faz mal a ninguém sem nenhum interesse comercial. Muita gente já perguntou por que não monetiza, por que você não não faz uma, começa a profissionalizar, fazer pacotes para para concurseiros. Não é essa a intenção, né? A gente já está bem, as coisas estão bem, saúde é o que importa, nós temos saúde, minha filhinha que nasceu há pouco tempo tem saúde, então eu tenho que ser grato, a gente precisa ser mais grato àquilo que a gente recebe da vida, ok? Um grande abraço, boa noite, estamos juntos, qualquer dúvidas, quaisquer dúvidas, é só mandar para o nosso canal e nós responderemos. Valeu, boa noite, fiquem com Deus. Um alô aí para Poço Branco, Angélico Leonardo, e estamos todos juntos, obrigado a todos que participaram, que comentaram, que assistiram, depois dê uma olhada, porque na dinâmica às vezes da aula você perde alguma coisa, vocês olhem que o vídeo ficará disponível. Valeu? Então, até uma outra oportunidade. Tchau. 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 Tchau.